Voltamos com a entrevista do dia, e meu convidado hoje é o Tenente-Coronel André Lima da Silva, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas. Alegria em tê-lo no programa, comandante. Agradeço a oportunidade, Mironet. Cumprimento, te cumprimento, cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Então, conte para o nosso público qual é a área de abrangência que tem o batalhão hoje. Tem muita gente que acha que é Gramado e Canela, mas é muito mais amplo, não é, comandante? Exatamente, obrigado pela oportunidade. A nossa área territorial, esses são 10 municípios que compõem o 1º Batalhão em áreas turísticas. Nós temos aqui, além de Gramado e Canela, São Francisco de Paula, Jaquirana, Cambará do Sul, que são campos de cima da Serra. Além disso, nós temos a cidade de Nova Petrópolis, vizinha nossa aqui, e Picada Café, e os municípios da Encosta da Serra lá, Santa Maria do Herbal, Igrejinha e Três Coroas. São 10 municípios. Qual é o efetivo que o batalhão tem hoje? Olha, nós temos um efetivo ali para atender essas cidades. Eu não gosto, assim, de especificar números. O que eu quero dizer para as pessoas que nós recebemos, no ano passado, um pequeno aporte de efetivo. Temos uma força tática que atua em todos os municípios. E temos uma previsão agora, numa turma de formação de soldados, de receber mais alguns policiais aqui. Então, é uma notícia que eu trago aí. Temos uma previsão de receber alguns policiais para reforçar. Além disso, eu quero trazer de primeira mão aqui, Miron, a informação ali sobre o que nós estamos aí agora, às vésperas aí, de receber, de termos mais uma vez ali o nosso Natal Luz, Sonho de Natal em Canela, eventos natalinos na nossa região turística. E, para isso, nós tivemos ali uma preocupação do Comando-Geral da Brigada Militar e tivemos a assinatura lá de uma ordem de operações, incluindo aqui a nossa região, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, uma ordem de operações da instituição ali, uma previsão de receber um efetivo, então, de 60 policiais militares para atuar na nossa região aqui. Então, gostaria de colocar isso em primeira mão, que isso aí é uma novidade, nós temos essa previsão. Nós sempre recebíamos efetivo, mas agora o planejamento, o planejamento aqui é nosso, mas a seleção e a distribuição do efetivo é da Brigada através dessa ordem de operações. Então, isso aí eu acho que é importante, devido à importância dos nossos eventos e da quantidade de turistas que deslocam. Então, eu gostaria de colocar em primeira mão essa informação que eu obtive ontem lá do Comando da Corporação. Muito importante a informação, comandante. A propósito, aumenta muito o número de ocorrências durante os eventos de Natal? Na realidade, a nossa região tem essa característica, a gente acaba recebendo esses efetivos aportes. Claro que com a quantidade de pessoas ali pode aumentar um delito ou outro, mas a gente tem conseguido manter ao longo dos anos um número de ocorrências bem aceitável para a região, se a gente comparar com outras regiões do nosso estado. Inclusive, a questão do turismo é muito importante. Até por isso, obrigado a ter essa preocupação de mandar esse contingente de policiais ali. Há exemplo, inclusive, da Operação Golfinho. Agora nós temos essa ordem de operações que vai nos atender no final do ano. Então, isso aí eu acho que é uma mudança bem importante para atender justamente essa quantidade de turistas que vem com uma ocorrência ou outra. E o importante é isso, é a atividade preventiva. A gente evitar que ocorrências de maior gravidade, com maior incidência, passem a ocorrer aqui nas nossas cidades da região. Então, por isso, eu acho importante essa notícia que a gente teve ontem do aporte, de acordo com a ordem de operações já prevista. Ela não foi implantada, ela já foi assinada há um tempo, não foi implantada ainda em virtude da questão da pandemia, que infelizmente acabou prejudicando o turismo e as pessoas aqui na nossa região, foi muito impactada por causa da questão da pandemia. Então, agora é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro efetivo que vem com esta previsão ali da ordem de operações ali do comando da Brigada. Enquanto jornalista que acompanha a atividade aí da Brigada, nós notamos, assim, uma certa diminuição de ocorrências, ou pelo menos da gravidade das ocorrências. Isso é fato nos primeiros nove meses do ano? É fato. A gente tem mantido um número satisfatório de ocorrências. Ocorrências hoje, que a Secretaria de Segurança monitora através do RS Seguro, elas não são tão latentes nos municípios da região. Por isso, a gente também não está incluído nisso, nessa RS Seguro, em virtude disso, que os números de ocorrências que são monitorados lá, como homicídios, crimes mais graves, nós temos uma incidência menor aqui nas cidades da nossa região. Temos uma parceria importante também ali com a Polícia Civil. Acho que tudo isso aí ajuda a gente a manter um número satisfatório de ocorrências. A gente tem sempre que fazer esse trabalho ali através da ferramenta Avanti, de avaliar ali quais são os mapas de calor e de ocorrência, onde está incidindo mais, para a gente poder atuar ali através da força tática, através do aumento de ocorrência. Outra coisa que é importante citar ali, que a gente continuou ali através de um trabalho feito aqui pela primeira companhia, isso mais engramado, é a nossa envio de patrulhas para o interior, para as nossas linhas, que continua esse trabalho ali realizado através do Capitão Wenzel. Então, eu acho que isso aí é importante, ajuda a manter esses números, claro, com outros órgãos, outros atores, mas eu acho que a gente tem contribuído nesse sentido. Tem algum tipo de crime que evoluiu, aumentou em 2021? É, nós tivemos algumas ocorrências ali que aumentaram. Como eu disse, os números de ocorrência, nossa, aqui eles não são, eles são baixos, mas a gente sim tem atenção, como, por exemplo, houveram aqui algumas situações de roubo em estabelecimento comercial, na cidade de Gramado e no batalhão como um todo, nós estamos falando não só aqui de Gramado, nós estamos falando de todas as cidades. Nós tivemos uma grande apreensão também de entorpecentes, porque também a gente aumentou, em virtude da pandemia que está, graças a Deus, diminuindo os seus impactos. As nossas patrulhas estão fazendo também mais abordagem, então o número de entorpecentes tem aumentado um pouco, a apreensão. Nós fizemos, só para o senhor ter uma ideia, já 577 barreiras aqui só na cidade de Gramado, e mais ou menos 2 mil em toda a área do batalhão. Isso mostra que as patrulhas têm atuado. Nós também tivemos um pequeno aumento na apreensão de armas de fogo em relação a 2020. Tivemos 73 em todo o batalhão no ano passado, e até agora nós já prendemos 82 armas de fogo na região do batalhão. Isso é a intensificação das nossas abordagens. das nossas abordagens. Então, algumas ocorrências que chamaram a atenção também. Pessoas abordadas, nós tivemos um aumento também significativo de pessoas abordadas até agora. E sim, tivemos algum pequeno aumento em algumas ocorrências, como furtos. Acho que talvez também pela circulação das pessoas na rua. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, alguns furtos, um roubo a estabelecimento comercial. Está a área do batalhão todo. Em algumas cidades menos, em outras cidades mais. Mas tudo dentro de um número bem razoável, que a gente busca manter esses números satisfatórios. E por isso que é importante essa vinda desse efetivo agora para o final do ano, para ajudar as nossas cidades. Tendo em vista a expectativa de termos um grande número de pessoas que devem deslocar aqui para a região, tendo em vista os efeitos da pandemia, que graças a Deus tem diminuído. E o turismo, aos poucos, vem crescendo e vem melhorando. E, em virtude disso, temos que atuar ali para manter esses níveis satisfatórios. Mas, realmente, o número de prisões também até agora, tivemos, só para vocês terem uma ideia, já tivemos 1.700 prisões. Então, o pessoal tem buscado trabalhar nesses delitos. Ele tem aumentado um pouco. O número de homicídios na cidade de Gramado, ele reduziu. Mas, na área do batalhão, ele deu um pequeno salto, talvez pelo fato do ano passado não ter deslocamento de pessoas. Mas, são números ali que temos buscado controlar. Tenente Coronel André Lima da Silva, parabéns pelo trabalho da corporação em Gramado e região. E muito obrigado pela entrevista. Agradeço e ficamos à disposição. E eu que agradeço o espaço de a gente divulgar o nosso trabalho. Quando precisarem, a gente está à disposição aqui para dar as informações para a comunidade. Um grande abraço a todos. Abraço. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7 da noite, aqui pela Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. 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 Obrigado.